Esse é o brigadeiro de micro-ondas, que fica igualzinho o brigadeiro de panela, mas é muito mais simples. Traduz aí para o inglês, Gabriela. Não, agora não. Bom, do mesmo jeito que a gente faz na panela, a gente vai fazer com um pote que possa ir ao micro-ondas. Vou colocar o leite condensado, eu gosto do Mococa, que é a cidade que eu nasci, Mococa. Como vocês podem observar, não sei se vocês conseguem ver, está fervendo e o brigadeiro vai subindo. Então é muito importante fazer em uma tigela funda, se for uma tigela rasa, vai transbordar e sujar o micro-ondas. Acertou dois minutos, vamos retirar e mexer mais uma vez. Agora sim a margarina já abriu, ele ainda está bem molinho, vamos só incorporar melhor os ingredientes. E aí volta mais dois minutos. Mais dois minutos. Então agora, está mais dois minutos, né? Ficou em dois minutos, agora coloquei mais dois. Só que a gente tem que ficar de olho, porque às vezes a potência do micro-ondas está muito forte, ele pode transbordar antes dos dois minutos. Então fica observando, tomando conta. Se acontecer de subir demais para transbordar, aí desliga antes dos dois minutos. Dois minutos, vamos ver agora se já ficou bom. Pode ter que ter ainda de mais dois minutos. Como que eu vou saber? Ó, pela textura. Ele já está bem cremoso. Quando esfriar, ele vai ficar o ponto, mas um ponto de comer de colher. Se você quer o ponto para enrolar, pode deixar um pouquinho mais, porque é um pouco mais grosso. Como eu quero o ponto para enrolar, eu vou deixar um pouquinho mais. Eu vou botar mais um minuto. Então já foram quatro minutos. Então agora eu vou mexer mais um pouco. Já foram quatro minutos, né? Ele já está ao ponto de comer de colher. Ele está ainda molinho assim, ó, mas... Porque está quente. Quando esfriar, ele já vai ficar um pouco mais firme. Mas ainda não está no ponto de enrolar. Se você quiser o ponto para enrolar, é bom deixar pelo menos mais um minuto, dois. Você vai fazendo sentido no seu micro-ondas. Mas já está pronto. E o melhor de tudo, não sujou nenhuma panela e não tem nenhuma bolinha, ó. Não queimou fundo, nada.